O assunto foi encontro onde informa o Serviço FFDTL no Segurança Rai Laram para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, na quarta semana. O líder máximo FFDTL, Timor-Leste, foi a reunião de patrulhamento e a taxa de feto, mas foi a semana que foi a capacidade de alatou. Também foi a orçamento do Estado que foi a reunião de Rua Rua Rua, em seguida, passei ao Parlamento Nacional, no reto em promulgação, o Sefe Estado, mas a FFDTL e o Suba Governo, a do Sousa Tanro, o de Jalopatrulhamento, a do Asegura, a Taxa e Timor, o de Pesca Ilegal. Mas a pesca Ilegal, nahor que estávamos a ter um ponto fraco, ou seja, a que a Italaia meia é a seguridad, a da резiça de searus é o aumento. Mas a Cira, se shackles, vocês não conseguem até fazer tratamentos. Então, o weirdo, o máquina dos técnicos, já estávamos a declaração no Reika, você está trabalhando para a Italaia meios e ainda não me joya, onde está na Ossanga no Reika. Leran Antímora esclarece, e a instituição é preferida, se sim o mocha apoiou a Rússia e a Austrália e a retina rígula Rússia em Tolo, mas que ela menciona o rígula que a Austrália ato oferece mais Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, Jemén.